Quarta cobrança do Grêmio, Cristal dando a bola, Fábio! Fábio! Fábio faz a partida, ele pega mais uma! E se o Fluminense fizer, agora tá nas quartas! É o John Arias, já que tá indo pra lá! Esse é o gol do goleiro! Pode agradecer, Fábio! Agradeça, Fábio! Duas defensas dele, Rodrigo Machado! Eu falei! Eu falei! O Fluminense tem goleiro, cara! Experiente, campeão! Parimbado! Porra! Defesaça! Defesaça o Fluminense e está a um gol das quartas de final! E vem aí o melhor cobrador do Fluminense, John Arias! Eu tô falando do Fluminense, o Fluminense já tá classificado, vai ser gol agora do John Arias! Vambora! Se o John Arias fizer, o Fluminense está nas quartas! Se o John Arias marcar esse gol, o Fluminense está nas quartas! Aí o Marquezinho vai lá! Tenta dar aquela bronca, cara! Duas defesas do Fábio, espetáculo! Pra se redimir, né? E em que nível? Vamos lá, John Arias! É pra fazer o fusão passar! John Arias com a mão na cintura, não tomou muita distância! Ele partiu, John Arias! De pé na direita, bateu o John Arias pra red! O Fluminense está nas quartas! Pode botar o hino do fusão aí! John Arias cobra o pênalti decisivo! E o Fluminense está nas quartas de final! Tinha que ser com tensão! Tinha que ser com nervosismo! Tinha que ser com coração e dor na boca! E tinha que ser com pênaltis! Aí eu pergunto, tinha que ser com pênaltis? Mas o John Arias decidiu! Numa noite espetacular! Que cobrança de pênaltis pro Fábio! Duas defesas! E o fusão está nas quartas de final! John Arias marcou Lima! Também o John Kennedy! E o Thiago Silva! E o Fábio parceiros! Pegando duas cobranças! Que espetáculo no Maraca! O Fluminense está classificado para as quartas de final! Da Libertadores e o sonho segue vivo! O sonho do bicampeonato segue mais vivo do que nunca!